Fala aí, rapaziada ligada no Mais MMA, Valmir Silva por aqui trazendo mais um vídeo. Se gostou, já deixa aquele like, se inscreve no canal pra acompanhar a gente e ficar ligado nos próximos vídeos. Hoje o assunto é um tanto quanto polêmico, né? Como diz o título aí, não bata em frangos se quiser lutar em grandes eventos. Por que eu trouxe esse tema? A gente tem visto muito atleta com o pensamento errado que pegar lutas fáceis, colocar lá a verdinha no Sherdog, a vitória, acumular ali, fazer um cartel invicto de 10, 12, 15, 0, vai levar ele a algum lugar, a grandes eventos. Pode até levar, pode até levar. Quem sabe um bom empresário, quem sabe um bom QI, quem indique. Você chega lá, mas você vai bater e vai voltar. Tem um porém, no meio desses atletas, tem aqueles talentos natos que vão chegar lá e vão ficar, mas são poucos, é um em mil. Então, assim, cuidado, gente, cuidado. Você que é um atleta que está começando, cuidado com esse pensamento de querer fazer lutas fáceis, bater nos franguinhos. Essa galera aí que, às vezes, até leiga, é que nunca treinou. E, galera, eu tenho visto, eu cubro eventos direto. Além dos caras pegarem um cara leigo, que nunca lutou um estreante para fazer sharedog, eles vão lá e batem para apagar o cara, para machucar, sem piedade. Então, eu me pergunto, até onde isso é válido? Não só para a carreira ali, para fazer o número ali, a vitória, o número, o sharedog ali, o topology que seja, e a consciência do cara. Pô, de bater num cara que... Eu tive num evento há pouco tempo aí que o cara foi lutar com um cara que era tão leigo que quando o juiz autorizou, o cara ficou plantado no octógono, ele não sabia que tinha que ir para cima. O cara atravessou o octógono, foi lá e deu só uma porrada nele, na cara, uma ou duas. Enfim, sem detalhes. E, por coincidência ou não, galera, pegar frango, fazer sharedog e achar que vai chegar a algum lugar é muito difícil. Eu tenho o exemplo de um atleta que eu estava acompanhando aí, só olhando de longe, assim, né? Ele foi lá, venceu um franguinho, dois franguinhos, três franguinhos, foi lá e fez um cartel invicto. Chegou num evento maiorzinho, aqui no Brasil, na pesagem ele já tremeu na base, porque estava acostumado com coisa fácil, estava acostumado a lutar com um coitado. Chegou lá, pegou um cara com um sharedog de verdade, um atleta de verdade, casca-grossa, quando o cara olhou dentro do grão do olho dele, dos grãos dos olhos dele, que são dois, né? Que são dois olhos. Sempre para descontrair um pouquinho, eu trago uma brincadeirinha aqui, mas não dei bola para esse maluco. Ele olhou no grão do olho do cara, eu senti que ele já tremeu. Pô, eu estou há 14 anos cobrindo eventos, no jornalismo marcial, e há 11 anos também eu faço um trabalho de manager, mas esse eu faço mais em silêncio, não apareço muito, mas quem sabe, sabe das minhas conquistas, eu fui até hoje o único manager campeão da PFL, da Professional Fighters League, em 2018, então tenho esse mérito aí, eu guardo com muito orgulho no coração. Ainda não tivemos outro manager brasileiro, torço por outros que também conseguem trazer esse título para o Brasil. Continuando aqui então, galera, pegar atletas fáceis, é como se você fizesse um currículo falso, na minha opinião, na minha opinião. É como se você chegasse numa empresa para entregar um currículo, e preencher esse lá que fala idiomas, que tem cursos profissionalizantes requisitados por aquela empresa, mas no final das contas você não tem não. Então, vencer um monte de cara, ir até leigo, e fazer lá um currículo no Sherdog extenso, cheio de vitórias, para mim é como se fosse um currículo falso, porque hoje os eventos estão analisando quem você enfrentou, e não a sua quantidade de lutas. E mais, e digo mais, os eventos hoje não querem saber também só de um casca grossa que tem um Sherdog positivo, mesmo que ele seja construído no fogo, contra cascas grossas, não. Eles querem saber se você fala bem, se você se veste bem, se você fala de preferência ao inglês, se você se posiciona nas redes sociais, se você tem um Instagram ativo. Então, galera, não pensem que hoje é só porrada, é só chão, é só wrestling, não é só a técnica, não é só o Sherdog, hoje eles querem o combo completo. Essa semana mesmo, eu soube de um peso pesado que foi recusado por um grande evento, e os caras chegaram a falar, estão de brincadeira a mandar esse cara. Foram olhar, o cara tinha enfrentado um monte de estreantes, os caras novatos, e aí, o que ele ouviu foi isso. Cara, você tem que enfrentar cascas grossas, você, né? Então, enfim, foram os detalhes que eu já falei antes, então, os eventos não querem mais saber, eles analisam quem você enfrentou, eles vão lá, eles vão lá verificar no seu currículo quem são as pessoas que você enfrentou, se são atletas que realmente têm um cartel positivo, que são cascas grossas, porque se você enfrentou só leigos, só a galera 00, 01, 03, como que eles vão contratar você? Tem também um critério, às vezes você olha lá num grande evento, um cartel de um cara que foi contratado com três lutas na carreira, ou às vezes com um cartel negativo, aí você vai ver, o cara é um grande influencer digital, um milhão de seguidores, isso serve para o evento, para ajudar a vender, entendeu? Às vezes o cara é uma personalidade fora, vem de outro esporte, como, por exemplo, nos Estados Unidos, vem muita gente do futebol americano, então esses caras já são famosos fora, quando eles vêm para o MMA, eles trazem o público deles juntos, então há um tipo de interesse, então às vezes você pode me dizer assim, ah Valmir, você está falando aí, mas se a gente for vendo em alguns cards de eventos, você vê uns caras nobates, mas sempre tem algum valor por trás, e como eu falei lá atrás, antes, no início, tem o QI, quem indica, tem um bom empresário, então tudo isso conta, galera. Mas em resumo, era isso que eu queria trazer, além do meu cachorro latindo lá na rua, agora está passando um carro de som vendendo ovos, eu acho que é, pelo amor de Deus, mas vamos seguir aqui, que a gente não para, como eu falo, é pouca edição, mas é feito de coração para vocês aí, tá bom galera? Então é isso aí, e mais um detalhe também, a gente se pergunta por que esses atletas, esses frangos ou esses leigos aceitam essas lutas, às vezes, às vezes não, 99,9% das vezes sabendo que vão perder, que vão pegar um cara duríssimo, é porque às vezes eles precisam de um dinheirinho para comprar uma fralda, um leite, pagar uma conta de água, pagar uma conta de luz, e chego à conclusão também que tem gente que gosta de apanhar, porque eu conheço atletas, esses chamados frangos aí, que aceitam lutas, tem lá 2 barra 15, 2 vitórias na vida e 15 derrotas, ou 0 vitórias e 10 derrotas, 12 derrotas, tem cada coisa que eu vejo por aí, gente, e que eu chego à conclusão que os caras gostam de apanhar, porque tem uma condição financeira, mas mesmo assim, todo final de semana estão os eventos por aí, prontos para tomar mais uma surra, bem firmes e fortes, prontos para apanhar, parece brincadeira, mas é a pura verdade. Galera, eu esses dias presenciei uma coisa ali, pesquisando e tal, em contato também com um amigo da luta, além do cara ter enfrentado um frango, isso aconteceu em Curitiba, além do cara ter enfrentado um frangote no evento lá, eu fui olhar o xerdógo do cara só para ver quem era o cara que ele tinha batido, quem era o frango que ele tinha batido, eu fui lá no xerdógo do cara e me deparei com duas vitórias na mesma noite, sendo que ele lutou só uma e com um frangote, então, aí já está demais, em pleno 2022 a gente vê isso, eu lembro que há 10 anos ou mais de 10 anos às vezes acontecia isso, os caras davam um jeito de forjar lá, depois o xerdógo coibia, eu cansei de coibir coisa, mandar denúncias para o xerdógo e tirar eventos inteiros, inclusive, forjados para colocar resultados mentirosos, inventados como vitória para devidos atletas, devidas equipes, então a gente sempre trabalhou para cortar o mal pela raiz, trabalhar em prol do crescimento do MMA, mas eu deixo registrado aqui, é claro que eu não vou citar nomes, qual que é o evento, qual é o atleta, mas esses dias me deparei com isso e sempre eu tento coibir, podem ficar tranquilos que eu já estou tentando coibir esse também, o atleta, além de ter enfrentado um frangote e aí estava lá a vitória dele no xerdógo, tinha duas vitórias na mesma noite, os caras se empolgaram e registraram não só essa vitória contra um frango, mas uma vitória contra dois frangos, e aí não precisa nem entrar em detalhes, né, a falta de caráter, né, de quem está envolvido com esse tipo de coisa, porque como é que você vai botar uma derrota lá para o cara, primeiro que o cara não lutou, primeiro, bom, deixa para lá, e eu resolvi fazer esse vídeo porque isso é uma coisa que me incomoda, né, e eu sei que até pessoas próximas de mim podem até se sentir incomodada, pô, tu foi falar lá, eu lutei com um monte de frango, tu me conhece e tal, mas essa é a, não adianta a gente fugir da verdade, a gente dar a volta, como eu falei, tem gente que vai enfrentar um monte de frango, vai fazer um cartel ali positivo, vai chegar lá fora, vai chegar no grande evento e vai arrebentar, mas você só vai arrebentar se você está incluído naquele, naquele um de mil que eu falei, que já é talentoso por natureza, aí você vai chegar, se não, meu filho, você vai fazer que nem aquele brinquedinho da estrela que a gente tinha antigamente, bate e volta da estrela, como a gente tem visto acontecer no UFC, no UFC, no Bellator, nos grandes eventos, você que entende de luta, ou você que acompanha ali, né, sabe um pouquinho do que eu estou falando, claro que o pessoal que está vendo esse vídeo pela primeira vez, que não é muito de acompanhar a luta, vai ficar um pouco perdido em alguns detalhes, mas você que entende de luta, você sabe, as dezenas de atletas que a gente já viu bater e voltar no Japão em grandes eventos, bater e voltar nos Estados Unidos em grandes eventos, enfim, porque chegou lá despreparado tanto psicologicamente quanto tecnicamente, estava acostumado a franguinhos, a franguinhos, e me perdoem os franguinhos, galera, mas vocês são frangos, porque vocês vão lá servir só de escada para essa galera, só que essa escada, quando eles chegam lá no topo, ela quebra todos os degraus, que nem desenho animado, quebra todos, e você desce pelo meio assim, é mais ou menos isso que acontece. Então, essa foi a minha análise, então, trazer esse vídeo aí, como eu falei, um tanto quanto polêmico, não batem frangos, se quiser chegar em grandes eventos, vale principalmente para a galera que está chegando, e obviamente, é um vídeo, mas para a galera que está chegando, porque os lutadores mais antigos não tem nem o que fazer mais, não tem como querer fazer isso, esse xerdó, porque já tem uma carreira em andamento, uma carreira já tem mais experiência. É isso aí galera, se gostou do vídeo, eu reforço para deixar aquele like, a se inscrever no canal, e até o próximo vídeo. Se você conhece aí, uns franguinhos aí, ou se você conhece uma galera que, comenta a sua visão sobre isso, o que vocês acham disso, vocês acham que realmente, quem fica pegando frango, tem condições de chegar no UFC, e fazer o nome, tem condições de chegar no Bellator, e fazer o nome, então eu queria também que vocês, participassem, tá bom? Um abraço a todos que assistiram até aqui, e até o próximo.